Olha eu tenho... Tá aqui, vamos... O céu tá aqui! Meu Deus! Ô mãe, eu vou ficar o tempo todo e a bachada. E a bachada consegue pegar? Consegue não? Não. É o que tu não me falou! É tão malaca! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Olha eu tenho que passar na minha frente e tu viu? Foi essa menina aqui que me ajudou. Eu vi! Eu ia te ajudar. Ia! Tu tava longe que só no momento tu ia me ajudar. Sai daí mulher! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Consegui! Consegui! Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o que eu ia falar. Eu ia me ajudar trazendo mais vídeos para vocês. O blog, o vídeo com a minha mãe! Olá galerinha! Tudo bem com vocês? E hoje a gente está trazendo mais um vídeo de... Aqui a gente está tentando fugir do sapo, né Laura? É, então bora lá mãe! Vamos lá! Eu tô comigo e o sapo! Ai meu Deus! Como será isso? Mãe, eu já sei o esconderijo bem secreto! Vem pra cá ó! Pra onde? Cai aqui! Ah tá! Tô indo! Olha, vem pra cá! Entrou? Entrei! Vamos! Olha! É a gente só bem aí! Isso! E assim não tem biscoito no chão! Não sei! Mãe, é melhor a gente ficar bem escondido daqui! Tá bem mãe! Olha! Tá aqui! Vamos! O céu daqui! Meu Deus! Eu fiquei bem quietinha! Ele consegue subir! Ele subiu? Subiu! Ai! Ele bateu em mim Laura! Cadê tu? Eu tô aqui! Tô aqui! Mãe! Olha! Ele foi bem pra longe! Vem! Fica parada! Fica parada! Mãe! Tá achando a tua vida? Não! Tá! Não! Tô ficando vermelho! Mãe! Me socorre Laura! Eu vou morrer! Eu não tô conseguindo! Vem pra minha frente! Pronto? Não! Morri! Morreu! Ah! Galerinha! Galerinha! Minha mãe não conseguiu! Mas eu acho que eu não consegui! Ô mãe! Eu vou ficar... Eu vou ficar o tempo todo e abaixada! Se a baixada não consegue pegar! Ô mãe! Vou ficar... Eu vou ficar o tempo todo e abaixada! Se a baixada não consegue pegar! Consegue não? Não! É o que tu não me falou! 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 E a baixadilha consegue pegar? Consegue não? Não É o que tu não me falou Ele não tá me matando Em tua vida Eu vou morrer Oi Ai ai, vamos ficar aqui conversando Mãe Sobre esse sapo, véi Sapo, véi Mãe Já achei o esconderijo Legal Vem aqui, me segue Mãe, já começou Vou demorar um pouquinho pra voltar, peraí Tá Vamos esconder Vai, Laurinha Vai, Laurinha Com certeza eu não vou conseguir Olha isso, mãe Galerinha Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like E ativar o sininho para as notificações, hein? Ah, e deixa nos comentários aí Pra Laurinha conseguir também Passar esse sapo Mãe Mãe Olha, eu tô aqui dentro dessa coisa aqui, olha Com certeza Com certeza ele não vai conseguir me ver Será? Será Eu vou ficar aí perto Cuidado, Laurinha Cuidado Mãe, com certeza eu vou ganhar São dois minutos, hein? Com certeza eu vou ganhar Porque tá aqui bem escondida Não, eu quero que seja esse mapa toda vez Por causa que é bem legal Mas nem toda vez eles vão escolher o mesmo mapa, né? É por causa que esse mapa Eita É por causa que esse mapa Ele escolhe aqui Eu entendi Ai, ai Vou esperar aqui pra ver se ele me age Mãe Olha, eu tô vindo aqui por essas brechinhas, olha Olha Hum Será que tu consegue, Laura? Não, eu posso me abaixar também, olha Tá abaixada Ah, deixa eu sair daqui Deixa eu vir pra esse Eita, meu zé Não, eu tô vendo só esse negócio aqui, olha Isso é o quê? Um patinho com a pessoa Ah, tem uma pessoa aí contigo? Tem Ah, tá Vou ficar aqui Porque tá sem ninguém aqui Mãe, eu vou ficar aqui Porque aqui tá sem ninguém Cuidado Não fica muito perto da porta Nós vamos usar o que te acha Olha, mãe Aqui é o que eu tô E eu posso passar pra esse Laura, faltam só 25 segundos, hein? Eu acho que ele não vai me achar Será que não? Será? Tô esperando aqui pra ver se ele me acha Olha ele lá Olha a frente, tu viu? Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Consegui Aê Batei Uh Eita Batei aqui Uh Laura conseguiu Uh 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 Tô aqui pulando Aita Poxa Eu vim aqui Mãe, eu fui no fogo Cuidado, mulher Mãe, toca alto Toca alto Não pode me tocar aqui Olá Mas não pode me tocar aqui Eu tô tocando em tu É tocar alto Subi da pedra Ha ha Tem alguns segundos de intervalo, né? O intervalo da aflição Então pode Ha 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 Ai galerinha, será que eu vou conseguir agora? Ai meu Deus Tô nervosa, tô nervosa Mãe Oi Com certeza você vai conseguir por causa que tu tá saindo pra nós duas Mãe Oi Olha o saco aqui Aonde? Uou Que medo Olha Vai ser a menina Vai ser Snowflake Snowflake Floto de neve Snowflake Tá tão escolhendo ali, Laura Ah, já escolheram o mapa Mãe Olha Vamos pro esconderijo Olha aqui Lá o sapo vai, mulher Hã? Lá o sapo vai Não, não é aqui, olha Onde é isso? Ô mãe, tu tá na outra fase Ai O sapo te pegou Alguém me ajuda Ai, o menino tá aqui me ajudando Obrigado, menino Mãe, vem aqui, olha Mãe, vem aqui, olha Cai aqui Isso, vai pra aí Calma Mãe Aqui Não Calma, mulher Fica aqui Aqui, olha Esconde aqui atrás Esse teu esconderijo Aqui, olha Entra aqui Fica abaixada Fica abaixada Fica abaixada Ele conseguiu Uma vez pra mim Esses métodos de Laura Ô mãe Eu vou ficar Eu vou ficar o tempo todo E abaixada E abaixada Ele consegue pegar Consegue não? Não É porque tu não me falou Mãe, agora onde que sai, hein? Pelo mesmo canto que entrou, né, mulher? Eu não sei mais Era aqui Era aqui Era aqui Era aqui É aqui de frente Mãe Olha Com certeza ele não vai achar a gente Porque eu acho que ele não Ela não sabe Porque eu acho que ela não sabe Onde que é esse esconderijo Tomara Mas eu acho que sabem Que ela já se escondeu da outra vez Mas vai ficar bem aqui, né? Bem paradinho Bem quietinho É Ai, gente, tô nervosa Será que a gente vai conseguir Escapar nesse sapo? Ainda falta muito tempo, gente Mãe Oi Já foi o exercício pra mim Tá um a zero É Um a zero Um pra Laurinha E zero pra mamãe A mamãe é muito ruim Esconde, esconde Esconde, esconde Do sapo Ainda mais, né, mãe? Pois é Olha, mãe Aquele Aquele menino Aquele menino ali, olha Oi, qual? Olha Acabei Duas pessoas já morreram, Laura Aqui, olha Três Duas Três Só duas Aqui tem a caveirinha em cima Aqui, ó Ah Aqui tem a caveirinha em cima Foi esse menino aqui que me ajudou Eu vi Eu ia te ajudar Ia Tu tava longe Que só um momento Tu ia me ajudar Sai Daê, mulher Meu bumbum tava de fora Ai, ai Mãe, vou deixar meu bumbum de fora Olha, vou deixar minha bebeça de fora Olha Laura Vai falar de dentro Vai falar de fora Para, mulher Eu não tenho medo Eu tenho Morro de medo Ah, o menino Me ajudou Morreu Não foi dessa vez, menino Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Consegui Conseguimos Meu Deus Meu garganta ficou até doendo Grita mesmo Toca gelo Toca gelo Tá gelada Água me salva Eu sou malaca Já tem umas pessoas aqui Agora tu vai Será que vão escolher qual Porque aqui ela não escolhe, né O mapa Foi bem rápido Pronto Tu vai ficar nesse? Vou Vem mais pra dentro Não, vai ficar aqui Ah, garoto Vai vir pra cá, né Não Aqui Não, mas Vem pra cá Ai, meu Deus Ah, menina Vem pra cá Garoto A gente vai ganhar, mãe Porque tem muitas pessoas aqui Só tem um ali Duas ali Um ali Foi a gente Ganhamos A escolha do mapa Porque tem muita pessoa aqui, né Eu saí e entrei, mãe Ai, vamos lá Vamos lá Cadê você? Tô aqui correndo Feito uma doida Mãe Vem aqui pra essa piscina de boinha Onde é que é? Aqui, ó Mãe Tu tá onde? Perto do cubo bairro? Perto de umas caixas aqui Que caixa? Tem umas letras Agora eu vou fugir, Laura Agora eu vou fugir Aqui Aqui Ah, lá vai aí Pegou Cadê você? Eu tô arrudeando Vai por aí Cuidado Eu tô perto das massinhas Ih, porra Não Olha aí Ele chegou aqui Mãe Eu vou se esconder Ai, de novo Ele me pegou Ui Não, eu vou ficar bem escondidinha Aqui, olha Olha Vou ficar bem escondidinha Cuidado, Laura Ai, eu tô aqui em cima Mãe, eu vou ficar bem aqui, olha Ai, ele tá ali Ele tá ali, Laura Mãe, eu vou ficar bem aqui, olha Escondidinha Bem aqui, olha Fica por aí Cuidado Não, eu vou me levantar Mãe Cheguei Mãe Cadê tu? Agora quando eu for um sapo Eu posso escolher Aí eu posso ficar com esse Não tem que ter moeda, mulher Ah, tá Oi Oi Você tem moeda? Só tenho 300 E eu Tá com 200 290 Eu menos É Eita misericórdia Quem será que vai ser o sapo agora, hein, galerinha? Eu Será? Eu vou pegar esse Tá aqui Vamos ver Uou, isso aqui é melhor, eu acho Esse mapa Mãe Cadê tu? Vai pra onde eu tô Pronto Mãe, agora eu peguei uma ferramenta Porque quando eu for o sapo Eu pego a ferramenta Ou posso pegar a ferramenta também Ainda não apareceu Neymar Moisés Neymar Moisés vai ser o sapo agora Eita Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Mãe, o menino apeitou Oxe Vamos lá Mãe, cadê você? Tô aqui, ó Oi Oi Mãe Ficou escuro Me segue, vem Cadê tu? Oi Oi Sobe aqui Sobe aqui Vem Vem pra cá Tu foi de frente pro sapo, mulher Eu não vi Ih, a menina vai me salvar Salvar Ai, meu Deus Valeu Garotada Valeu, garoto Ai, o sapo tá por aqui E o sapo tá por aqui E o sapo tá por aqui Ai Tô pulando feito um sapo Tô pulando você Ai O que é isso, menina? Eu tô com medo do sapo Porque eu vi um sapo aqui Ai, o sapo tá aqui Socorro Vamos, garoto Subiu 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 Ali Ai Que susto Mãe, saiba aqui nessa casa Eu tentei subir O sapo subiu atrás de mim Subiu Subiu Ele sobe? Sobe, lógico Mãe, eu vou subir aqui Morri Aqui tem sua árvore Não, morri nada Meu Deus Eu fui de frente pro sapo Mas ele não conseguiu me pegar Mãe Eu vou ficar bem aqui Embaixo da ponte Abaixada Oi Onde é que eu tô? Oi, mãe Oi Oi Vem aqui Vou não B, C, D, E, F, G, H, I, J Mãe, eu fui cega Cadê tu? Mãe O garoto tá me salvando E aí Mas já que ele salvou, né? Não, o garoto tá me salvando Então Tô falando eu ia aí Mas como ele tá te salvando Eu não preciso Pronto Eu vi o Sápio Hein? O Sápio O Sápio Eu vi o Sápio Sei lá o que é isso O Sápio Tô vendo ele lá aqui Cadê você? Tá em cima da casa Ai, lá vem ele Eu tô com medo Mãe, você pode correr rápido Eu sei Mas eu tô pulando Feito um Sápio mesmo Mãe Olha Eu vou se esconder bem aqui Ai, meu Deus Faltam 22 segundos Será que eu vou conseguir? Eu vou Oi Oi Ai Mãe Oi Eu já sei o esconderijo Vem Me segue Olha Fiquei correndo bem rápido Viu? Da última vez que eu fui em atua O Sápio tava bem em atua frente Olha, vem Vai lá pra baixo da ponte Ganhamos Uhul Ai, meu Deus Acabou o tempo agora Acabou o tempo agora, mãe Foi Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para as notificações Ah, galerinha Se vocês querem mais jogos como esse Deixe aí nos comentários Então foi isso, galerinha Um beijo e tchau Tchau, tchau, galerinha Calma Antes não se esqueça de compartilhar com seus amiguinhos ou com seus irmãozinhos Isso aí, hein, galerinha Tchau, tchau Dessa vez não deu, hein, gente Tchau, tchau Quem sabe na próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau